Está no ar, Federal, Federal, Rádio Instituto Federal, informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio, Rádio, Rádio Instituto Federal. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí retornando com a nossa nota clássica com a pitada de jazz, blues e soul. Hoje com um programa especial resolvi selecionar novamente umas músicas brasileiras. Então a gente vai ver aí o Brasil no jazz e na música clássica. Primeiro agradecendo ao pessoal, né? Aqui o Fábio e a Pamela na equipe técnica. Valeu! Matava a saudade aí se elas estiverem me ouvindo, a Miriam, a Jociele, Olha, sacanagem, a Jociele só para sacanear ela. E a Duda e a Priscila também, né? Que nos acompanham aí por um bom tempo. A gente se divertiu bastante. E retornando aí então, uma variedade de músicas. A gente vai começar aqui, não vou fazer muito rodeio, tá? A gente vai conversar pouco hoje, vou tocar bastante música para vocês. A gente vai começar com Ponteio de Cláudio Santoro. Depois eu faço uns comentários. Curto aí. A gente vai começar com Ponteio de Cláudio Santoro. A gente vai começar com Ponteio 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 Santoro. Ponteio Santoro. Ponteio Santoro. Ponteio Santoro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 do pastoreiro Oscar Lorenzo Fernandes. Ele nasceu em 1897 e faleceu em 1948. Compositor brasileiro, filho de pais espanhóis. Ele é da fase nacionalista e em 1936 ele funda o Conservatório Brasileiro de Música. E suas composições sempre valorizavam a presença de diferentes etnias para a formação do Brasil, da identidade brasileira. Então, tanto branca, negra, como também dos índios. Então, legal aí. Oscar Lorenzo Fernandes. E vamos mudar novamente o ritmo do programa. Vamos para Brossom Dairy com Charade. Música. 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 Charade Blossom Dairy Charade Blossom Dairy é cantora e pianista de jazz americana Ela chegou até a viver um tempo em Paris Tem algumas músicas dela que são em francês Algumas eu já toquei no programa aqui E até conheci o marido dela lá Também o músico Bob Jasper Ela tem uma voz bem límpida É uma música bem gostosa de ouvir Ela nasceu em 1924 Foi falecer em 2009 Então vamos para a próxima Um ritmo alucinante aqui no programa Vamos para Francisco Mignone 16 valsas para fagote solo Valsa improvisada Vivaldo 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 Besame Vivaldo Amém. 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 Bonita, hein? Eu estava comentando aqui com o pessoal, o Fábio e a Pamela, que alguns desses compositores eu conheci no programa. Eu não conhecia antes. Eu já tinha como sugestão de um colega lá que tinha curtido o nosso vídeo, um colega da minha pós-graduação, e ele falou, ah, faz um programa só com música brasileira. Eu fui pesquisar e encontrei vários nomes interessantes, né, que fortaleceram a música clássica, o movimento nacionalista brasileiro, né, a formação da nossa cultura. Então é bem legal. E esse é Francisco Mignone. Ele nasceu em São Paulo em 1897 e faleceu no Rio de Janeiro em 1986. É um período que muitos iam no Rio de Janeiro estudar, né, onde estavam as universidades. E então ele é pianista e regente e compositor erudito brasileiro. Ele usava o pseudônimo Chico Bororó. E ele iniciou a sua carreira na música com a música popular. E ele era famoso, conhecido ali nas Rodas de Choro em São Paulo, no bairro do Brás, Bixiga e Barra Funda. Interessante, né? E foi um compositor aí de música clássica brasileira. Você vê a proximidade, né, Fábio, da música clássica com... E você vê que tem esse perfil do programa mesmo, né? É verdade. Então vamos lá pra um jazz agora, um cara considerado gênio do jazz. Dave Brubeck. Three to get ready. One, two, three. 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 Tchau. 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 Legal, tô aqui curtindo, a gente tava curtindo aqui, né? David Brubeck, tem um som muito gostoso, pianista de jazz americano, ele realmente é reconhecido como um gênio na sua área, ele é considerado um gênio, da música do jazz, e ele faleceu recentemente, em 2012, nasceu em 1920, cheguei a tocar uma outra música dele aqui, Take Five, a gente vai retornar com o David Brubeck ainda no programa, mas vamos pra frente, né? Vamos agora com Alberto Nepomuceno, A Galhofeira, vamos lá. Tchau. 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 Alberto Nepomuceno, A Galhofeira, foi procurar a rainha Galhofeira, rapaz, que palavra essa galhofeira, rapaz, que brincalhona. Né? Tchau, ele é compositor, pianista, organista e regente brasileiro, foi, né? Ele nasceu em Fortaleza em 1864. O cara tá lá atrás, hein? Ele foi falecido no Rio de Janeiro em 1920. O pessoal tudo ia pro Rio. E ele é considerado o pai do nacionalismo na música erudita brasileira. Foi muito importante, já cheguei a tocar ele no programa. Vou voltar a tocar, ele tem umas músicas muito bonitas. Gente, conhecendo aí a nossa cultura, né? E vamos novamente, já que tinha essa história bem curiosa do Disglisp, e resolvi colocar mais uma, que ele toca mais uma do Tom Jobim, né? Então, vamos ver, Disglisp, samba de uma nota só. Disglisp, samba de uma nota só. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal De Tom Jobim, bem legal né gente E eu já comentei sobre ele né Vamos para a nossa última música E vamos fazer algo diferente Vamos ver se dá certo A gente vai colocar um vídeo para vocês A música Mourão De César Guerra Peixe A música Mourão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL